Neste módulo, vamos abordar os sintetizadores de fala e a funcionalidade de reconhecimento de voz. O sintetizador de fala converte o texto do ecrã ou dos documentos em fala. É muito útil para pessoas que não se conseguem expressar oralmente ou têm a fala pouco inteligível, pessoas com dificuldades na escrita, na leitura ou dificuldades de aprendizagem. Os sistemas operativos dos computadores e tecnologias móveis têm nas suas acessibilidades a funcionalidade de narrador, existindo muitos outros programas comerciais e livres para este fim. Exemplos de aplicações de síntese de fala livres, texto para fala, são Palabouca, NetJour Reader, WordTalk e muitos outros. O reconhecimento de voz está ligado à funcionalidade editado, sendo igualmente configurável nos sistemas operativos mais comuns. O Windows 10 tem esta acessibilidade melhorada, bem como a Apple. O Voice Typing, associado ao Google Docs, tem críticas bastante positivas. Existe ainda uma ferramenta online designada Transcribe, que faz a transcrição de áudio para texto. E agora podemos dar início aos trabalhos deste modo. Jornal de